Música Versus Christian HJ começa a família Quem quer batalhar boa grita sangue Sangue Pronto, pão Começa com a show Aí rapaziada, joga a energia aí Uou, 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 uou Que satisfação hein Fez o sinal da cruz, não adianta Pop D veio de Mogi Lá pedi, eu trouxe mano junto com as cruzes Pra te enterrar, aqui pode pá Que esse maluco com certeza Eu dou uma pá, tranquilo Cê não consegue, não chega a meus pés Cristiano Ronaldo, eu sou O camisa 10, cê não consegue mano Dispaça o cartucho, o R7 Nunca vai superar o Ronaldinho Gaúcho Ae, cê vai acertando Que eu vou fazendo o freestyle Com certeza eu tô te superando Sabe por que? Eu tô no veneno Ronaldinho Gaúcho usando o elástico Eu vim pra unir os extremos Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Aí rapaziada Uou, 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 uou Ae Cê falou de Cristiano Ronaldo aqui no free Hoje você sofre mais que o Atlético de Madrid É só pra quem assiste a minha família hoje a tarde Meu mano, na moral agora você é covarde Cê quer falar de futebol comigo moleque Cristiano Ronaldo camisa 10, seu burro ele é o 7 Você é roubo É só você parar pra pensar Que comigo agora você nunca vai raciocinar Porque, meu mano, vê você rimar dá desgosto Ronaldinho, pra não ver sua feiura eu rimo virar no rosto É só pra mim entender Por isso eu falo, meu mano, que cê não tem inteligência Uou Uou Vamo lá, vamo lá Barulho para as rimas do HJ Uou Barulho para as rimas do Cristiano Uou 2 a 0 Cristiano Cristiano recomeça Vai aqui, vai Tá acertindo Meu Deus Uou, 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 uou Maravilhante E o beat do Ioni? Mãe, uou Ó, 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 ó bah Ó, ó, ó bora mudar um pouco de assunto Sair do futebol E o boi era umíamos amor E eu, pessoal, porque eu uso óculos Aê, meu mano, na moral, não adianta trazer binóculos Aê, você tava hibernando, não sei o que que aconteceu Aê, eu acho que você até desapareceu Meu mano, na moral, pode pá Agora uma fita eu vou ter que explicar Meu mano, na moral, pode crer, fiz você desaparecer Aê, acho que a barba tá na hora de fazer Porque ela tá parecendo, sei lá, o Chewbacca Aê, eu nunca chego e se destaco E é isso mesmo, foda-se Uta nele, uta nele, uta... Só quem joga logo vai entender Iiiiiiii... Que deu um brinoco, né, brã? Ute, carai Mata ele, mata ele, mata ele Aê Vamo, vamo, vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Não é LOL, aqui eu conspiro É o CJ dentro do CS Você vai morrer a tiro Aê O cara aí entendeu Quer ser Real Madrid Pede ajuda pro Santiago Bernabéu Que hoje não deu Aqui você cai Tentou fazer o freestyle Mas você não se sobressai Cê é ruim desde menor Saiu da band mano no freestyle Ele é o Christian Pior Aê Tentou de frente comigo, amigo Você vai levar um baque Isso que eu faço e quando decoro Faço freestyle e ao contrário de você Eu não decoro Sabe por que, amigo? Eu respeito Sumi por duas semanas pra te bater E mandar punch perfeito Terceiro 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 Esse cara é muito idiota, né Então é isso Tira uma porra, lagartista Você quer parla? Isso Quem começa? Terceiro round Debater Volta HJ vs Christian Christian começa Eu quero ver Eu quero ver Sangue! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Uou! 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 Você falou que você desapareceu pra voltar e mandar um freestyle perfeito Aê! Mano! Isso não foi bem feito Repito! Isso não foi bem feito Santiago Bernabéu Camp Nou Pode ser até na Arena Baruerim Você vai apanhar do mesmo jeito Uou! 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 Isso não foi bem feito Isso não foi bem feito Isso não foi bem feito Esse cara erra Isso não foi bem feito O médico disse quando você veio à terra Uou! Tranquilo, pelo amor Para de falar de futebol Com a bola ou com o mic Eu sou embaixador Uou! Uou! Pode pá Agora uma fita, meu mano Pra você eu vou ter que explicar Porque você chegou na aldeia Só mandou rima feia Eu peço ajuda pro Bernabéu Você pede pro tal lado José Correia Uou! Pedi ajuda pro José Correia Mano, não ficou de passagem Ele falou pra mim Fala pro Christian Kelly no correio Eu não mando a mensagem Ae! Você não consegue Tem o sotaque britânico Christian Pior nunca atuou a paniquete Pegou! Síndrome do pânico Ae! 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 Para de puxar um bagulho Aí de pânico na TV Agora eu chego aqui No free pra acabar com cê Meu mano namora agora Por isso cê é arrombado Eu sou o Christian Pior e você é o Lucas Cel É o pior do elenco É sempre esculachado Filma ele Filma ele Que que é pior? Ser pior do elenco Ou ir pra Atapuco Ser pior do que o elenco Ou mandar flow de sertanejo Do Lucas Lupo Cê não consegue truta Cê fica grogue O pior é ser o Lucas Carlos Apanhar pro Playboy Ou seja O Nog Caralho 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 Mano Você até parece meio turco Vou ter que te corrigir de novo Não é Lucas Lupo É Lucas Lupo Ae! Você é burro pra porra meu mano Agora eu vou ter que explicar Lupo A marca que você tem um pôster de cueca do Neymar Lupo Mano Aqui eu não to panguando É de marca de cueca do Neymar Cê tá manjando Lupo Ó Só pra te esculachar E deixar isso bem registrado Lupo é uma doença que dá na pele E seu passado com isso foi manchado Caralho Vamo lá Vamo lá Barulho para as rimas do Christian Barulho para as rimas do HJ Dois a um HJ